Eu já pedi pra você mudar de assunto. Você me escutou? Carolina! Desculpa. É só que eu não quero falar sobre isso, entende? Por que você só pede essas coisas pra mim? Vai lá mandar a Manuela voltar a falar comigo. E isso você não faz, né? Você precisa entender. Primeiro, ela que resolveu parar de falar comigo. E segundo, eu não sou paparazzi e ela não é Kim Kardashian pra eu ficar correndo atrás dela. Cara, eu já falei várias vezes. Bora mudar de assunto, falar de outra coisa, sei lá. Quer saber? Se você vai continuar, Ai, porque a Manuela é minha best, ai, você precisa não se resolver? Fica falando sozinha. Fica falando sozinha. Fica falando sozinha.